Se essa saudade passasse como passaram os anos E aqui dentro de mim ela fosse se abrandando Mas a danada não passa e insiste em me castigar Nisso muito me entristeço vendo a saudade no peito a cada dia aumentar Se ela levasse consigo a lembrança do sorriso que só pra mim já sorriu E sem de mim ter piedade roubou minha felicidade Me disse adeus e partiu Me alimento de um tudo que vejo em volta do mundo e relembro nosso amor Sinto o gosto do seu beijo quando do nada eu vejo a abelha beijando a flor Por isso as vezes eu choro, tenho saudade de moio daquele que me deixou Se eu morrer de saudade tenha de mim piedade Escreva em minha lápide morreu sofrendo de amor Quem sabe assim se ele for me visitar no jazigo Verá então que morri pelo tanto que sofri lembrando do seu sorriso E nisso ele se comova, se arrependa e morra e passe a morar comigo Direto de Biritinga pro Bisaco do Doido Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!